E é uma maravilha, né, estar aqui hoje, inaugurando essa belíssima estrutura, onde vai receber turista, né, do nosso Amazonas, quem vem do Pará, quem vem de São Paulo, Rio de Janeiro, vamos matar pro Brasil e pro mundo o que nós temos aqui de melhor, né, Manaus e Amazonas. Muito, tranquilo, como ele falou, né, quase, os moradores não moram mais aqui no centro. Então vamos chamar esse povo, até eu quero vir morar aqui no centro também. Maravilhoso, né, o primeiro PIA que é inaugurado na nossa cidade, né, parabéns aí à prefeitura, à equipe toda, né, toda a estrutura tá boa, tá ótima, tá de parabéns a todos aí, tá bom? Vai ajudar bastante a visita, os turistas, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.